Oi pessoal, eu estou aqui com a minha filha E eu trouxe ela aqui na praia, porque ela sempre queria vir na praia E todo dia ela ficava me pedindo, mas todo dia eu estava pensando E onde está sol, a gente veio aqui na praia E a gente veio gravar um vídeo para vocês A gente já vai começar esse vídeo, mas antes já deixe o seu like, se inscreve no canal E ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo Então vamos lá começar Então vamos lá começar O que você vai fazer hoje Alice? É, eu vou brincar muito, eu vou mostrar para vocês o resto da praia que tem Porque no primeiro vídeo que a gente mostrou a praia não deu muito, mas a gente vai gravar agora mostrando a praia muito E a gente vai brincar E a gente vai brincar, a gente vai sublinhar, a gente vai fazer um monte de coisa legal Então vamos começar? Vamos! Eu vou deixar a ideia Ah, mas ela já brinca Vamos deixar a brincar Oi gente, olha o que eu trouxe Olha o que eu vou fazer Vocês estão vendo? Isso tem uma caneta, não é uma caneta É um pirulito Não, pirulito A primeira coisa que eu vou brincar É de esconder a Minnie Vai brincar Vai brincar de esconde-esconde com a Minnie? Sim Quem vai contar primeiro? Ah... Que tal eu? Você? Sim Então vamos lá Então vai Aonde você vai tampar o rosto pra esconder pra contar? Ah... Eu acho que eu vou... Mas vocês pessoal vão ficar comigo pra ver se eu vou ficar olhando Eu que vou ficar olhando pra câmera Eu não vou olhar pra onde está esconder Eu não vou olhar pra onde está esconder Então deixa eu olhar pra câmera É legal Não, mas... Não, que bem Eu acho que eu vou aqui, olha Então eu vou começar a ficar Deixa eu olhar Um... Dois... E a Minnie tem que escolher Três... Quatro... Cinco... É pra contar até quinta Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Treze... Quatorze... Quatorze... Quatro... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... 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 Que rápido, Minnie, que a Alice te achou. Acho que agora a Minnie vai ter que tampar o rosto. Você achou ela? Ela vai tampar o rosto. Vem ela lá, vai tampar o rosto. É a Minnie que vai tampar o rosto agora? É. E a Alice vai esconder. Conta aí, Minnie. Vai contar, Alice. Vai esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Já vou eu. Essa Minnie vai ter que achar a Alice. Eu vou ter que achar a Alice. Onde será que a Alice está? Onde será que está? Alice? Alice? Eu acho que eu vi alguém. Você também se escondeu num lugar muito fácil, Alice. Achei. Eu estou escondendo num lugar fácil, porque ela sempre reclama quando eu se esconder num lugar difícil. Né, Minnie? Sim. Beleza? Sim. E agora? O que vocês vão fazer? Ah, não sei. Eu queria que a Minnie pode brincar de... Eu escondei a fome. E... Pega, pega. Ah, não. Minha mãe vai correr, não. Como que a Minnie vai correr, tadinha? Ela é pequenininha. É verdade. Que tal se subir na árvore? Mostra pra ela como sobe na árvore. Vamos lá. Tá bom. Onde é que ela vai ficar assim? Ela não vai lá subir também? Acho que ela vai viver primeiro. Mas tá muito longe. Vamos, eu levo ela. Então, tira o negócio ali. Vou tirar meu chinelo. Tira dali. Olha pra ele que fica bem firme. Olha. Olha. Tô te olhando. O pessoal também. Tira dali. Nossa, pessoal. Eu acho que a Alice é muito corajosa, né? O que vocês acham? Pessoal, eu estou corajosa, porque eu subi um monte de lugares, eu subi um monte de lugares, eu subi um monte de árvores. Será que o pessoal é corajoso também? Não sei. Agora vem da minha, eu vou ajudar ela. Agora vem da minha, eu vou ajudar ela. Gente, mas aquela árvore ali, encolheu. Vamos ver até onde ela consegue subir. Segura, hein, Alice? É aqui, Minnie. Olha por aqui. Vai, minha cabeça. Vai, Minnie. E sobe, Minnie. Nossa, ela está muito alta. Ela está bem mais alta do que eu. Uau. Agora ela vai encerrar, porque eu vou deixar aqui no primeiro. Vem. Vem. Eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular. Eu vou deixar você pular, calma aí. Lá, deixa eu pular. Lá, deixa eu pular. Lá, deixa eu pular. Uau. Uau, ah. Gente, estou aqui pra pular. Não, não. Agora eu vou pular, eu vou pular. Olha, Liz, cuidado, hein? Eu tô com medo! Então, não sobe. Vai tomar o rio. Essa é muito alta, filha. Só com a ajuda do papai por subir nessa. Essa é muito alta. Olha, a praia hoje tá mais baixa, Liz. Olha. Verdade. Gente, eu vou procurar outra água pra me subir. Vem! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Vamos lá, gente. Não tem problema se tem alguma que eu não consigo. O que é importante é que eu consigo me pendurar nessa água. Não é essa. Acho que esse caminho aqui é bem grande. Não é essa. Olha só que tem um pouquinho longe. Não é essa. 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 Não é essa.